Oi, eu sou a Daniela Nascimento do blog Dani Chinelos Decorados, especialista em chinelos de cortes, pedrarias, cabedais e pérolas. E hoje eu vou te ajudar com essa trama. Olha que graça que ela fica. Tá linda, né? É uma dúvida muito frequente das artesãs como usar o rosa sem deixar aquele ar infantil. Então, se essa também já é a tua dúvida e se você gostou desse trabalho, já deixa o teu like e fica comigo no vídeo até o final. Você vai precisar de pérola número 3, pérola número 5, pérola número 6, contas, nylon 035, tesoura e alicate. Pra começar, você vai colocar na sua linha uma conta e uma pérola 5. E você vai passar com a sua linha, ó, de volta somente na conta, ó, tá vendo? A pérola 5 você deixa pra trás, ó, e ela vai prender aqui. Agora aqui, você vai dar os três nozinhos pra poder deixar o serviço bem preso. Tá? Vai ficar assim, ó, tá vendo? Agora a tua linha tá saindo aqui embaixo, ó, tá vendo? O nó tá guardado lá dentro. Você vem e coloca mais uma pérola 5 e entra com a tua linha aqui, ó, de baixo pra cima, passando somente aqui na conta, ó. E vai ficar dessa forma. Pode acontecer, ó, da tua linha subir, tá vendo? Você puxa ela de volta, segura e puxa e ajeita aqui, ó, viu? Agora você vem e entra com a tua linha, ó, na pérola de cima pra poder começar o teu trabalho. Agora aqui, ó, você tá saindo com a tua linha da pérola, tá vendo? Você vai colocar 10 pérolas número 3 na sua linha e vai entrar com a sua linha aqui, ó, na próxima pérola na parte de cima, ó, tá vendo? Pra poder fazer um contorno. Você vai puxar e vai ficar assim, olha. Agora aqui, ó, tá saindo com a tua linha nessa pérola maiorzinha. Novamente, você põe mais 10 pérolas número 3 e entra com a tua linha aqui, ó, na próxima pérola, tá vendo? Só que você tem que deixar isso bem justinho pra não ficar feio depois, ó. Apertou, tá bem justo. Você vem e caminha com a tua linha, ó, por duas pérolas dessa da lateral que você colocou, ó, tá vendo? Pronto, ó, vai ficar assim. Você tá saindo com a tua linha aqui, ó, passando uma, duas pérolas, tá vendo? Tá saindo com a linha. Agora você vem e coloca mais três pérolas número 3. A tua linha tá saindo de um lado, você vem e caminha pelo lado contrário. E aproveita e já caminha por mais três pérolas pra você já sair ali na frente, ó. Agora aqui, ó, novamente. Você vem e coloca mais três pérolas. Entra com a tua linha aqui, ó, pelo lado contrário. E caminha pra frente, ó. Se a tua linha ficar, acontecer isso, ó, de ficar frouxa, não tem problema. Depois você acerta, ó, caminhei até a penúltima pérola, tá vendo? Se você quiser, você pode deixar ela bem mais centralizada. Eu não quero deixar isso certinho no meio, eu quero deixar ela bem mais bagunçadinha. Mas se você quiser, conta as pérolas certinhas e deixa elas no centro, tá? Eu quis esse efeito, mas se você quiser o efeito bem centralizado entre elas, vai dividindo as pérolas, tá? Agora tu vai saindo com a tua linha aqui, ó, na penúltima pérola. E coloca mais três pérolas na tua linha. Entra pelo lado contrário. E já caminha com a tua linha, a minha linha tá enrolando aqui, ó. Entrou aqui, ó, pelo lado contrário. E já caminha com a tua linha lá pro outro lado. E esse lado aqui, ó, esse lado você vai fazer igual. Pronto, ó, vai ficar assim. Aqui tá ficando mais saltadinho, ó, tá vendo? Porque essa minha conta, ó, ela é espessa aqui, tá vendo? Ela é bem mais larguinha. Você precisa fazer só com ela? Não, você pode fazer com pérola número 10, número 12, vai ficar bom. Você pode fazer com aquela, como chama? A pérola azeitona, dá pra fazer também. Dá pra fazer com gota, se você tiver. Dá pra fazer. Aqui é só mais uma opção pra você poder ver o que dá pra você usar com o material que você tem aí, tá bom? E agora, ó, saindo em uma pérola da ponta, você vai fazer, você vai formar a trama básica, tá vendo, ó? Saindo aqui, ó, você vai colocar uma pérola 5, uma 6 e uma 5. A toalhinha tá saindo de um lado, você vem e entra aqui, ó, pelo lado contrário. E caminha com a toalhinha até a pérola da ponta pra poder formar a tua trama básica. Aqui já é só trama básica. Agora aqui, você vem e reforça passando umas duas vezes pra deixar ela mais fechadinha aqui. Saindo na ponta, ó, você vem e coloca mais três pérolas, número 6, entra com a toalhinha, ó, pelo lado contrário. Aqui você formou a tua trama básica. Eu vou precisar de mais uma dessa. Pronto, ó, agora aqui, o final da trama já está pronto, ó. Aqui vai ser o final. E aqui, você vai precisar fazer dessa peça que eu te ajudei, sem essa parte aqui, ó. Você vai fazer quantas você achar necessário. Cada peça é só as duas pérolas da ponta e o contorno, tá? Isso daqui é só pra poder finalizar. Então, você vai precisar quantas você achar que deve, ó. Aqui, pra mim, no caso, ó, eu fiz com uma, duas, três, quatro. Isso vai servir pro que eu tenho que fazer, tá vendo? Mas, se você quiser fazer toda a trama nessa parte, dá pra fazer. Quer fazer toda a trama só com isso daqui, também dá pra fazer. Faz mais uma. O meio você faz com essa pérola aqui, normal, que dá pra poder prender, fica melhor. E depois, você volta pra esse lado, fazendo a mesma coisa que você fez aqui, tá? Agora, a gente vai... Isso daqui vai ter que fazer uma por uma, fica mais fácil. E agora, a gente vai prender. Você vai prender elas todas da mesma forma. Agora, a gente vai começar a unir essas partes. Eu já deixei três prontas aqui. Eu vou unir a quarta, ó. Você vai sair com a toalhinha da pérola da ponta, ó, tá vendo? Vai colocar uma pérola cinco e vai entrar aqui, ó, nessa pérola de cima, pra poder unir as partes. E vai ficar assim, ó, tá vendo? Agora, ó, você vem e coloca mais uma pérola cinco e entra aqui pelo lado contrário, tá vendo? Entrou aqui, ó, e aqui você já deixou pronta mais uma parte, ó. Aqui é o seguinte, é... Eu fiz essa parte porque eu já adiantei. Mas o ideal é que você deixe uma pra fazer no final e já fazer isso daqui. E uma linha maior pra você já unir todas, pra não ficar dando nó nessas linhas, tá? E agora, eu vou arrematar isso daqui porque a minha linha maior eu já deixei lá em cima pra poder formar o resto da trama, ó, tá vendo? E aí, você vai unir, passa a toalhinha umas duas vezes. Já entra nessa daqui, une novamente, dá duas voltas, caminha com a toalhinha por todas, une novamente e sai lá na ponta pra poder fazer o restante da trama, tá? Aqui, ó, já estão todas presas, ó, tá vendo? E agora, pra continuar a trama, é a mesma coisa. Você vai sair na pérola de cima, vai colocar a sequência. Uma pérola cinco, uma seis e uma cinco. A toalhinha tá saindo de um lado, você vem e entra aqui, ó, pelo lado contrário. E pronto, já começou novamente fazer a trama básica. Agora, você vai lá no meio do seu chinelo, mede o quanto de trama básica você precisa. Eu vou adiantar aqui e já volto. Pronto, ó, aqui pra mim, duas foi o suficiente pra dar o tamanho da tira do chinelo que eu vou usar. E ela vai ficar assim, ó. É a primeira que você tá fazendo, não tem problema prestar atenção na virada. Isso daqui, ó, essa vai ser a minha virada. Vai ser bem simples, porque eu quero deixar o foco todo pra trama. Mas se você quiser fazer algo mais elaborado aqui na virada do chinelo, não tem problema, porque vai ficar do seu gosto, certo? Vamos lá dar uma olhada, ó. O meu pé direito, o lado trabalhado tem que ficar pra fora. Então, ele tá aqui. A trama básica fica pra dentro. No caso aqui, então, eu vou fazer o pé esquerdo. A trama trabalhada tem que ficar pra fora. E a trama simples pra dentro. Então, eu vou virar agora aqui, ó. Nessa parte aqui, não vou mais sair na ponta. Vou sair aqui na lateral. E venho e já coloco as três pérolas número seis. Eu tô só trabalhando com pérola seis. E entro aqui, ó. Pelo lado contrário. E você já formou a trama básica e a viradinha do chinelo, tá vendo? Lembra que você tem que reforçar essa parte, essa daqui, essa de cima. E depois você reforça essa que você fez agora e a próxima. Porque isso é o meio do seu chinelo, pra ele não arrebentar. Agora, você vai lá na tira do seu chinelo, centraliza essa parte e vê o tamanho que vai dar. Eu vou adiantar aqui e já volto. Pronto, ó. Já finalizei aqui o outro lado. Olha como fica bonito. Aqui eu vou prender com fio, tá? Com fio de seda. Mas você vai, se você for costurar, aqui é normal, igual a trama básica que você costura. E essa parte aqui, ó. Você costura essa parte maior, pra ela poder ficar bem centralizada, tá certo? E ela fica assim, ó. Comenta aqui como é que você costura, se você usa o nylon, se você usa o fio. Me diz se você gostou dessa trama, ó. Aqui não tá aparecendo tanto no vídeo, tá? Mas isso daqui é um rosa bem rosa. Aqui no vídeo, ele não tá como rosa. Pelo menos aqui eu não tô identificando. Mas ele é um rosa bem rosa mesmo, bem rosa pink. E eu tô fazendo isso daqui pra uma cliente. Ela quer uma trama com detalhe rosa, mas ela não queria que ficasse muito infantil. Então, essa trama é uma opção. Às vezes você tem coisas rosas aí na sua casa pra usar, mas acha que é só pra criança. Se você colocar uma cor mais forte, um contraste maior, ela vai sair esse ar infantil que tem da trama, tá vendo? Aqui, ó. Você vai ajeitando. Comenta aqui se você gostou da ideia dessa trama. Eu achei que ficou bem legal. Tirou o rosa. Apesar de não estar aparecendo rosa na câmera. Mas ele é um rosa bem forte. E é isso. Eu espero que você tenha gostado. Se você gostou, então curte. Compartilha. Se inscreve aqui no canal se você ainda não for inscrita. Ficou com dúvida? Leva dúvida pra casa, não. Deixa aí nos comentários pra eu poder te ajudar. E eu vou ficando por aqui. E te espero no próximo vídeo. Tchau. E aí